Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui para o episódio de número 2 dessa pequena série e hoje eu vou falar sobre adesivos de ordem de serviço, como no meu caso aqui eu usei em duas utilidades desse adesivo. Pessoal, aqui eu comprei uma folha, eu mandei fazer em uma gráfica, a arte inclusive eu mandei também, ele é um adesivo destacável, ok? Só eu puxar a pontinha aqui ele se destaca, é meu endereço, meu número, acho que não está focando, deixa eu ver. Essa folha aqui é uma folha que vem uns 40 adesivos se não me engano, depende da folha, eu acho que já destaquei um pedaço da folha aqui e arranquei, aqui eu já utilizei alguns dos adesivos e a gente sempre cola depois do serviço, a gente cola no cantinho da CPU, embaixo do notebook, esse espaço em branco aqui que tem é para a gente botar a ordem de serviço, se tiver ordem de serviço, se é uma assistência pequena ainda, a minha é pequena, mas eu já uso o sistema de ordem de serviço porque eu gosto dessa organização. Pode botar o número da ordem de serviço ou se tiver um outro papel para a ordem de serviço também e é um tipo de adesivo, pessoal, que se um dia o cliente precisar, vai estar colado na máquina dele e ele vai se lembrar, Ah, mas eu já tenho cartãozinho de visita. Sim, cartão de visita é importante, mas a gente não pode esquecer que o cartão de visita o cliente pode perder, o que é diferente de um adesivo colado por nós. Eu acho bastante interessante, principalmente para fidelizar o cliente, para o cliente lembrar toda vez que tiver a cabeça manutenção, computador, ele lembrar da sua marca, do seu nome. É claro, a maneira de fidelizar o cliente não seria com um adesivo, e sim com um serviço bem feito. Eu estou dando um exemplo de como o cliente faz para associar a marca de vocês. Já aconteceu de vários clientes meus me encontrarem na rua e me dizerem que, Ah, não tinha como falar contigo, perdi teu cartão, perdi teu número. Aí eu resolvi, além do cartão, usar adesivos. Essas folhas, elas me saíram, se não me engano, 20 reais cada uma, né? Aqui eu tenho uma folha. Aqui eu tenho uma outra que já está bem mais utilizada. Na minha opinião, foi um investimento que valeu a pena. E eu deixo essa dica aí para o pessoal que está começando, ou para o pessoal que já tem mais experiência. Enfim, pessoal, era isso. Espero que tenha ajudado alguém aí. Um forte abraço e até a próxima. Um forte abraço e até a próxima.